Mano, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso e olha o que ele preparou pra mim hoje. E aí, rapaziada, não é só na Fiorina isso que é mais um vídeo do canal. Essa introdução pra introdução é meio diferente, eu vim aqui com a minha irmã hoje pra comprar um presente pra minha mãe do Dia das Mães. Eeeh, mortinha de fome, viu? Já tá comendo meu lanche, é? Eu não tava com fome, mas aparenta que agora deu fome, viu? É, eu não comprei pra você, eu comprei pra levar pro pai e pra mãe, só que ó. Hoje eu vim aqui exclusivamente pra tentar achar um presente pros meus pais, só que na Júlia eu não quero dar um presente, tipo, é uma coisa pra eles trabalharem, sabe? Tipo uma maquininha VAP pra minha mãe, eu não quero dar uma lava-louça pra ela, eu quero alguma coisa que facilite a vida dela. E roupa também, eu não sei se eu vou conseguir escolher alguma roupa boa, porque eu não sei os gostos de mulher, gostos de mulher é tudo gosto estranho, então eu não vou saber. Olha, é não. É assim? É não. Então eu tô meio confuso, minha irmã veio aqui e já comprou os presentes, cadê os seus presentes? Não precisa mostrar. Ah, aqui ó, um pouquinho, um pouquinho. É, ó, nossa, meu lanche tá bem na frente da câmera. Um pouquinho, um pouquinho. A minha irmã comprou já um, né, um, algumas coisas acessórios de vestimento, né? É. E eu ainda não comprei nada, eu ainda vou entrar numa loja, eu quero ver, eu vou procurar, eu tô perdido, tô perdido, perdido. Isso foi uma coisa bem legal, bem bacana, eu vou guardar, pra gente poder dar pra ela no dia das mães mesmo, realmente. Então esse vídeo aqui é o vídeo comprando, e eu vou pedir a ajuda de vocês pra poder escolher, porque eu realmente não sei, né, eu tô perdido, perdido, perdido. Eu tô perdido pro meu irmão, ele quer um negócio que facilite a vida da mãe, só que ele não sabe o que é certo, a gente pôr. É, porque, tipo, eu tenho dó da minha mãe, eu não quero ver ela trabalhando muito, então, por isso que eu tento sempre dar uma coisa boa pra ela. E outra, amor e carinho, o mais importante é de graça, então isso aí a gente dá sempre pra ela, é só um presente pra simbolizar o dia das mães. Então, vou terminar de comer meu lanchinho aqui. Hum, que tá muito bom. O dia das mães, eu quero ser pós-em-cara, né, que eu vendo que tem um café da manhã pra mãe. Tá bom, combinado. Vê, você combinado? É um dia especial pra ela, né, então, todo dia é dia das mães, mas tem um dia especial no ano. É mais especial ainda. O que eles fazem pra gente poder comprar pra gente e gastar dinheiro? Acho que é mais ou menos isso. Bom, agora já são quase 10 horas, o chão vai fechar, e eu não encontrei nada assim que eu possa impressionar a minha mãe. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo agora, e assim que eu conseguir comprar alguma coisa, tanto que seja no Mercado Livre, tanto que seja em alguma loja, daí eu volto pra mostrar pra vocês, porque vocês sabem o jeito que eu sou, eu não vou comprar nada, tipo, por impulso. Eu vou comprar um negócio legal. Verdade. Quando eu tiver algum presente em mãos pra minha mãe, a gente volta com esse vídeo, não importa se seja amanhã ou depois ou até sexta-feira. Isso é verdade, mas... O que é importante que vai dar tempo. É, mas vai ter mais prática do jeito que eu não é. É, isso, do jeito que eu quero, eu não quero dar qualquer coisa, eu quero dar um negócio legal. Então, até depois. Mano, Deus é bom demais aí. Deus é maravilhoso e olha o que ele preparou pra mim hoje. Ontem, vocês lembram que eu tava com essa mesma roupa, com a mesma roupa, grava aqui, Diego, ó. Eu fui pro shopping com essa mesma roupa, eu nem tomei banho. E eu fui ontem com a minha irmã lá pra procurar um presente pra minha mãe. Só que eu não achei nada que eu, fala assim, mano, agradou eu, sabe? Eu não achei nada assim que ia fazer diferença pra minha mãe. E hoje, mano, um dia depois do vídeo de ontem, você vai estar assistindo esse vídeo no dia das mães, que é domingo. Mas eu tô gravando esse vídeo no meio da semana. Eu recebi uma ligação sobre um negócio que eu tenho um processo desde 2009, quando eu quebrei meu fêmur, eu quebrei a perna já no motocross. Mas eu tenho um pino aqui, ó, desse tamanho aqui. Eu nunca falo, eu não falo isso nos vídeos porque eu não gosto de ficar me desvitimizando. Mas eu tenho um pino aqui, ó. Eu vou mostrar um pouquinho daqui, ó, Diego, ó. Eu não gosto de mostrar, mas, ó, isso aqui é uma cirurgia, né? Não gosto de ficar falando essas coisas aqui, mas eu tenho um pino desse tamanho na perna aqui. Que foi quando eu caí do motocross. E eu recebi uma ligação hoje, hoje, sobre o que eu recebi, mano. O processo, eu ganhei o processo do DPVAT lá de 2009, que era a época de processo e tudo mais. E hoje, em 2021, com 12 anos depois, 12, mano. E justamente no dia que eu fui procurar um presente pra minha mãe, o advogado me ligou. E eu recebi um cheque. Um cheque, Diego. Eu vou tirar aqui o nome do bagulho do advogado. E eu não sei se... Eu não quero deixar as informações do cheque. Tampa. Olha isso aqui. Vê se você consegue pegar o valor aqui. 15.900. Pegou? Pegou. Deu pegar o valor? Pegou. Eu tampei aqui tudo porque eu não quero mostrar a informação. Ó, é de uma instituição de advogado. E eu falei assim, nada vai fazer muita diferença pra minha mãe. Se eu der um air fryer pra ela, se eu der uma panela, se eu der um... Ela já tem marca de lavar, eu não quero dar esse negócio de trabalho, sabe? Uhum. Mano, eu justamente hoje recebi ligação. Fui lá no advogado. Quase 16 mil real. Então eu vou lá na casa da minha mãe agora. Ela tá achando que eu tô indo lá pra poder gravar um vídeo com a minha irmã, que eu vou deixar a minha irmã dando meu carro. Eu vou falar assim, mãe, ó. Não tem nenhum vídeo de carro aqui. Eu quero dar um presente pra senhora. Espero que faça bom uso, né? Tanto meu pai quanto minha mãe. Que eu sei que eles vão gastar com sabedoria. Então bora lá, Diego. Vou dar um cheque pra minha mãe. De 16 mil real. 15.900. Tanto de gasto que ela teve comigo na época. Moto, moto, carro e menê, bicicleta. Então eu quero dar esse presente pra ela. Porque ela não tá nem esperando. Então bora lá comigo? Vamos. Bom, agora eu tô chegando aqui no condomínio dos meus pais e... Por mais que meus pais tenham a vida que tem hoje, eles são muito simples. Desde a época que eu não morava no sítio. Então eu sei que isso vai fazer bastante diferença pra eles, porque eles não vivem esbanjando meu dinheiro. Apesar que eu não tenho muito também, mas melhorou muito as coisas de lá pra cá. Mas eles não é o pai e a mãe que fica, ah, que não sei o que, que tem que pagar isso, tem que pagar isso. Não, eles são tipo, o que tiver que gastar, eles vão gastar mais o mínimo possível. Tipo, pra arrumar alguma coisa na casa. Nada pra esbanjar. Então eu sei que esse presente pra minha mãe não vai ser só pra ela, vai ser pra mãe e pro meu pai. Por mais que seja o dia das mães, minha mãe tem certeza que vai dividir com meu pai nas coisas de casa. Tem a chácara também lá no sítio, que eu sei que eles querem colocar pedra na chácara. Então é uma coisa que eles vão aproveitar o máximo possível, o melhor do jeito possível, eu sei disso. Então eu tô dando esse presente pra minha mãe por saber do jeito que eles são. Então vamos chegar aqui agora, minha mãe acha que eu tô indo lá pra gravar um vídeo com a minha irmã, andando de casa, sendo que nem dá tempo, mas tá chegando a noite já. Você acha que a mãe vai gostar, Diego? Ah, vai, certeza, né? Ó, o Diego é uma pessoa que, desde a época lá do sítio, tá junto com nós. Que nós, pra quem não sabe, o Diego é amigo nosso desde quando eu tinha uns 10, 12 anos, né? Era. Faz tempo, viu? Mas eu morava na própria da Maravilha. Isso, quando o pessoal morava tudo no sítio ainda. Ah, quando eu morava naquela casa ainda do sítio, nós já era meio que, andava junto, né? Já. Quando eu morava lá naquela casa da fazenda. Acaba dando trabalho na... Isso, mano. Então, vamos chegar aqui agora na casa dos meus pais, e eu tenho certeza que minha mãe vai adorar. Não é meu pai? Minha mãe já sabe que eu ganhei esse dinheiro, porque ela acompanhou o processo comigo do DPVAT desde o tempo das antigas, desde 2010, que eu quebrei a perna, né? Então, ela já sabe que um dia eu ia chegar com esse dinheiro, mas que esse dinheiro ia ser meu, não que ia ser dela. Então, eu quero dar esse dinheiro pra minha mãe. Oh, família do YouTube! A mãe aqui. Vai, mãe. Deixa eu estacionar aqui. Vai, vai, vai. Vai não, vai não. Opa. Oi, irmã. Oi, pai. Tô gravando, viu? Tá bom. Então, ó, você também tá gravando ou você tá andando? Tô andando agora, acabei de chegar. Ué, essa daí é a motinha do Renato, né? É, legal, eu vou arrumar. Eu vou arrumar, então, ó, quero atenção, minutinho seu, minutinho do pai. Então, ó, agora eu tenho o cameraman aqui, ó. Não consigo andar, gravar, ficar com as duas mãos, mas vem aqui. Eu vou, eu posso ficar entregar. Eu tô comendo pão, acho que tá meu dentro tá sujo de pão. E o celular aqui dentro, calma aí. Colou a crinha ali. Tá. Eu gosto de gravar de ósse. Antes de escurecer, mãe, o que eu vim fazer aqui hoje? Ensinar a Ana Júlia andar de carro. Isso, eu sei que a mãe tá... Vem aqui, Ana Júlia. Eu também. Juntou todo mundo, hein? Vem dirigir. Você não dirigiu direito, né? Direito não. Nem errado. Tira esse paciente aí. Parece uma maravilha, gameplay. Na época eu gravava só de capacete, né? Aham. Ana Júlia, vem aqui. Calma aí que eu tô indo. Então, o que eu vou fazer aqui hoje, mãe? Ensinar a Ana Júlia andar no seu carro. Isso. O que ela foi fazer ontem, né, Júlia? No shopping? A gente foi comprar o presente pra mãe. Eu achei alguma coisa ou não? Não. Não achei nada, né? Não achei nada. Mas nem comprou? Não, não comprou. E hoje, mãe? Esquentar a cabeça. Então, já na anda de carro, tá? Tá bom. Mas agora, o que nós vamos fazer hoje, mãe? Eu falei no vídeo aqui, falei no vídeo que aconteceu uma ligação. Ah, você foi ver o depoivace de anos atrás. Anos atrás. Tadinho, quebrou a perninha. Quebrei essa perna aqui, ó. Até que enfim foi recompensado. Olha, para saber não? Não. A mãe estava sabendo que a mãe atendeu a ligação comigo. É que não deu tempo. Quando é coisa boa, ela não fala. Sabe quanto? Na época, lá em 2010, mais ou menos, era quatro mil e poucos reais. Hoje, com o pagamento do honorário e tudo do advogado, ficou 15 mil e novecentos. Livrinho pra você? Eita, pega isso. Pra mim. Parou. Não é? O que será que eu faço com esse dinheiro? Guardo pra você, porque é uma quebradura sua, né, meu filho? Quebradura. Não, ó. Quebradura. Quebradura do seu, então hoje ele vai pra mim. Tadinho. Tadinho. Mas mais ou menos que você vem mais grande. Eu não queria, eu, quer que eu falo a verdade? Eu não queria que ele tivesse recebido esse dinheiro se ele não tivesse machucado. Tá. Não, mas o cameraman, o cameraman tá muito em cima de nós, é um pouquinho mais pra lá. Logo que ele quebrou, né? Isso, então eu vou, esse vídeo não é andando de carro, não. Eu acho que é mais ou menos o que eu tô pensando, eu acho. É pra você, mãe. É do dia das mães? É do dia das mães. Parabéns. Não, é porque eu ia for usar pro pai também. Que vídeo, é. Que de bênção mesmo. Não, não. Não, vou dar assim. Não, mas daí você divide com o pai. Se for, eu vou ficar com muita emoção. Eu fico pra mim. Daqui eu não me emociono, não. Não. Não, pode pegar você. Você quebrou a sua perna. Ué, mas e os seis que deu trabalho comigo? Mas que ele não quer, eu já pude. A minha conta tá no vermelhíssimo. Tá, pai. Então, isso é pra ajudar, né? Eu sei. Meu filho, mas você ajuda tanto. Não, mas aí é uma mais. Ai, Renan. Mas na época, não, isso aqui é pra pagar uma dívida que eu tenho com vocês. Porque, ó, na época, lá em 2009, quando eu não ia fazer motocross, o pai, né, pai, você comprava as motos, o pai comprava tudo, tudo é. Tudo, tudo piadão no fim. Eu lembro que na época, na época, eu quebrei a perna lá em Cascavel, que fica a 400 quilômetros daqui, mais ou menos. A mãe e o pai fez um esforço, arrancou dinheiro de onde não tinha, de onde tinha. A avó que emprestou pra nós. A avó que emprestou, né? Hoje, né, infelizmente, a minha avó não tá aqui entre nós mais, mas é um digesto assim que, na época, ficou dois mil reais pra trazer eu de Cascavel aqui de ambulância. Pra pagar uma outra imóvel, porque vinha um enfermeiro dentro, um motorista, porque lá não dava pra fazer cirurgia. Pena que naquela época não dava um celular, né, pra gravar, tipo, pelo menos uma foto. Tem nada. Aí eu fiquei internado um dia lá em Cascavel, fiquei internado. E depois eu vim pra Londrina e fiquei mais dois dias aqui, um dia de cirurgia e um dia de repouso. Aí depois eu vim pra casa e foi quatro meses pra poder relar o pé no chão. Depois foi cinco meses pra poder andar de moto. Sim. Aí então com cinco meses eu tava fazendo motocross de novo. Mas ó, esse é um presente, mas eu não vou andar na joelha hoje porque não dá tempo, tá escuro já. De verdade, Renan do céu, eu choro porque... Chorei largado. Um presente. Não, mas não, isso aqui é muita coisa. Nossa, mas demorou, hein, Renan? Não, demorou? Rapaz, cadê? Deixa eu tampar as informações do cheiro aqui. Deixa eu ver, o cameraman é novo, né? Tá na experiência ainda, às vezes não pegou a informação. Mas ó, 15.978 reais. Na verdade, 16 mil, né? Então, mãe, ó. Eu sei se você quer colocar piso lá na chácara, né? Fazer alguma coisa. Então eu posso guardar pra mim fazer a cirurgia? Ah, é verdade. Não, mas esse negócio da cirurgia era outra coisa. É? É, eu tinha falado pra você que ia dar, né? Então, mãe, aqui, ó. Não, mas é outra coisa. É um dinheiro que nós não vem esperando. Não, não, não. Que eu sei que eles vão gastar com sabedoria. Então, vai gastar, mãe? É, sabe, pode fazer o que você quiser. Eu sei o pai. Não, não. E ó, não tô dando pra mãe só, tá? Não precisa ficar com ciúme, não, tá? É, eu tô bravo. É verdade, me dói. É da família, da família. Então eu falei pra vocês assim, quer que eu vou depositar pra você na sua conta hoje? É, então. Deixa que eu deposite pra Renan, cuidar que você enxerga. É igual eu falei, né? Igual eu falei que minha mãe sabia de todo o processo. Hoje eu avisei a minha mãe que deu certo, DP vasto e tudo mais, a mãe ficou feliz. Só que esse dinheiro era pra quem? Era pra mim, né? É pra você. Ah, mas eu falei assim, não, vou... Dar pro pai e pra mãe que eles gastaram tanto comigo já, que se é só um pouquinho. Conselho, Adoro, nunca desiste pro seu filho. É, viu? Nós nunca fizemos, queríamos recompensas. Isso. E sempre apoiou em tudo que eu fazia, né? Gostado, hein? Lembra quando eu comecei o canal lá em 2016, que já era bombeiro, só que eu não falava? Poderia ter falado que era bombeiro naquela época pra poder pegar, tipo, usar a instituição pra poder crescer, mas não, né? Sempre devagarzinho, foi sempre... É. Aí o pai sempre falava, né? O pai e a mãe, já gravou seu vídeo de hoje? Ainda mais quando eu ganhei 300 dólares, lembra? Não, eu falei... Aí demorou, demorou, demorou um, dois meses pra eu ganhar 300 dólares. É, acho que até mais, né? Daí depois demorou um ano pra eu ganhar mais 300, que na época dava 600 e poucos reais, que era dois e poucos dólares. Você guardou, você guardou. Isso. E ficou um tempão lá. Ficou guardado. Aí depois, né? Mas tá bom, mãe. Então esse é o meu presente do Dia das Mães. E presente, hein? E o pai também é a minha mãe, tá, pai? Ixi, agora eu virei mãe. Isso. Até agora eu virei mãe. Ei, câmera, vem, vai lá, pode pôr. Ó, pra ser minha família e meu câmera brigar. Uhul! Tá isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Eu realmente queria comprar um presente. Aqui, ó, todo o presente que a irmã me deu também, aqui, ó. Então, é, vai sair no vídeo da mãe, ó, pra vocês verem que tudo bateu. Só tirou o tênizinho agora. Isso, mas a gente foi lá no shopping comprar um presente pra mãe ontem, eu não achei nada. Olha pra vocês verem, mãe. Igual eu falei que Deus é bom, né? Deus é bom, né? É ótimo. Não é, não é bom, Deus é a mãe. Aqui, ó, aqui, ó. Até o que a Ana Júlia me deu, ó. Isso, e daí ontem eu fui no shopping, né, Júlia? Não achei nada que eu gostasse assim. Ah, não quero dar nada pra mãe, tipo, um air fryer. Vou dar uma panela, tipo. O que eu comprei pra você? Não quero nada, não preciso dar nada. E hoje recebeu a ligação e não sei o que é, claro. Bênção, né? Nossa. Bênção de Deus. Apresentando o outro vídeo. Tá isso, vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, vai deixando o like, ó. Pra você que ficou até o final do vídeo, um beijão pra você que é mãe, pra você que tem uma mãe, pra você que, né, foi gerado pra mãe, que toda mulher é uma mãe. E toda mulher, né, a gente vai ser uma mãe e toda mãe é uma mulher, porque não pode, né? Então, um beijão pra você, Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe a vida de vocês, a sua vida, a vida da sua mãe, a vida do seu filho, todo mundo, né, que é uma mãe e tem uma família, senta você junto com o sofá, né, mãe, assiste o vídeo da gente. Toda vida, sentamos juntos, conversamos, problemas, as felicidades, as dificuldades, tudo junto, né? Feliz Dia das Mães pra você, então, Feliz Dia das Mães. Um beijão, é isso, até o próximo vídeo. Valeu, hein. Fui. Mãe, é pra você gastar com sabedoria, viu? Sabedoria, aqui, ó. Não, sei, é o meu dia do shopping. Eu, eu vou gastar esse dia. Eu, que é somberada, que é somberada, eles gastam demais. Vou mancar tudo no dia das mães, ó. Aí, eu gostei, hein, Dica. Entendeu, hein? Inteligência, hein? Sim, até a cervejinha. Já tô. Maratinho. 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 Tchau, tchau, tchau.